Quem me acompanha no Instagram, né, do Macete de Mães, sabe que o meu pequeno, né, o Caê, ele ficou aí mais ou menos uns 5 dias bem malzinho, porque ele teve uma gastroenterite bem forte. Mas afinal, o que é essa gastroenterite, né, como que ela surge, de onde ela vem? Muita gente quer saber sobre isso, muita gente me perguntou, então eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Olá, mamães e papais! Mas eu tô trazendo mais um vídeo aqui, né, sobre um problema, inclusive um problema que andou bastante, né, em voga aí no Brasil, nas últimas semanas. Teve uma crise aí de gastroenterite em várias capitais, várias cidades do Brasil. E o meu filho, Caetano, meu filho mais novo, acabou tendo um problema. Então eu achei que valia a pena fazer um vídeo explicando um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos explicar rapidinho pra vocês aí o que é a gastroenterite, né, problema que o Caê teve há poucas semanas. Bom, a gastroenterite, ela é uma inflamação no estômago e no intestino, que pode causar vômito, diarreia, febre e cólica abdominal. Ela é causada por um vírus ou uma bactéria, no geral é um desses dois, né, tem outras causas também, que eu vou falar depois, mas principalmente é vírus ou bactéria. E em geral ela é muito mais grave em bebês e em crianças pequenas, porque faz com que eles se desidratem, né, muito rapidamente devido aos episódios de vômito e de diarreia, tá bom? Bom, quais são os sintomas, então, da gastroenterite, né, pra gente ficar de olho e observar nossos pequenos? Bom, os sintomas mais comuns são a náusea, né, e o vômito, a diarreia, a dor abdominal muito forte, não é uma dor de barriga, febre, falta de apetite, a criança não quer comer, um cansaço, uma prostração, né, desidratação, perda de peso e mal-estar geral. Caetano, meu filho, quando teve a gastroenterite agora, ele teve absolutamente todos esses sintomas, tá? Todos. Vou narrar rapidinho pra vocês como é que foi. Ele começou com vômito, foi um episódio onde ele começou às 13 horas de uma segunda-feira a vomitar e até às 21 horas daquele dia ele tinha vomitado 8 vezes, nada ficava no estômago dele, ele reclamava de muita dor na barriga, claro que a gente procurou imediatamente um pronto-socorro, porque vimos que ele estava desidratado e que não íamos dar conta em casa. No dia seguinte começou a febre, começou a dor de barriga, ele era uma criança que estava extremamente prostrada, cansada, ele chegou a dormir 17 horas seguidas, né, a médica simplesmente me perguntou, eu fui fazendo acompanhamento com a pediatra, ela perguntou, ele está acordando pelo menos pra tomar água e fazer xixi? Eu falei, tá, então deixa ele dormir que faz bem. Agora, se ele estivesse 17 horas sem tomar água e sem fazer xixi, seria um problema. Como ele tomava água e fazia xixi, ele já estava conseguindo, ok. Essas 17 horas, inclusive, ajudaram ele a se recuperar, mas a criança fica muito prostrada, ele não queria comer, pra vocês terem uma ideia, num dia, a única coisa que ele comeu foi uma pera, no dia seguinte, tipo, foi uma pera, meia banana e mais alguma coisinha, então foram 5 dias praticamente sem comer e um cansaço muito grande, né. Então essas características são bem, bem marcantes mesmo de uma criança que tem uma gastroenterite. E como eu falei aqui que um dos sintomas da gastroenterite é a diarreia, eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu já fiz sobre o tema aqui no canal e é importante assistir porque ele fala, né, dos riscos de quando a criança tem uma diarreia forte e não é tratada. Como é feito o diagnóstico da gastroenterite? O médico da criança, ele vai analisar os sintomas e o histórico da criança e fará um exame físico, né. Ele também pode pedir algum exame de fezes, algum exame de sangue, pra identificar os sinais, né, que possam trazer aí algumas complicações. O CAE foi até o pronto-socorro, foi avaliado pelo médico lá, foi vista, né, a necessidade de medicação na veia pra segurar o enjoo dele, pra que ele pudesse manter a água, né, que era oferecida pra ele. Foi hidratado com soro, mas fora isso, não se sentiu a necessidade de um exame mais profundo, tá bom? Quando que costuma acontecer, né, esses episódios aí de gastroenterite? Então é mais comum em crianças com menos de 5 anos de idade e ela é mais perigosa em bebês ou criancinhas mais novas. Mas mesmo assim pode acontecer em crianças ou adultos, né, de qualquer idade, tanto que CAE tem 7 anos e acabou de ter um episódio forte de gastroenterite. Quais são as causas da gastroenterite? Bom, as causas mais comuns são vírus, principalmente o adenovírus e o rotavírus. O segundo, esse que eu falei, né, o rotavírus, ele é o que mais afeta as crianças. Aproximadamente 40%, né, dos casos de diarreia que a gente vê, né, em crianças com menos de 5 anos de idade, eles são causados por rotavírus, né? O Léo teve um caso de gastroenterite muito forte há uns anos atrás que foi causado por um adenovírus. Não foi o rotavírus, inclusive eu escrevi sobre isso no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem ler sobre isso. E, inclusive, também eu fiz um vídeo, né, só sobre rotavírus, explicando um pouco e também tô deixando o link, né, o card aqui pra vocês clicarem e assistirem. Só que além desses dois vírus, rotavírus e adenovírus, que são os mais comuns, né, que levam a gastroenterite, tem outros que também podem causar, tá? Outros dois vírus são o norovírus e o astrovírus. Também tem bactérias que podem causar, né, a gastroenterite, como a salmonela ou o estafilococos, né, por exemplo, esses são dois. Alguns parasitas podem causar gastroenterite, toxinas químicas e também alguns medicamentos podem causar o problema. Como acontece o contágio, né? Então, o que acontece? A gastroenterite em si, ela não é uma doença por ela mesma. Ela é causada, né, como eu disse, principalmente por um vírus. Quando ela é causada por um vírus, o contágio, ele é através do contato com partículas de vômito ou de fezes do doente. Ou ainda, ao levar a mão à boca após tocarem superfícies ou objetos que estão contaminados, né, com aquele vírus. Ou também, né, pela ingestão de alimentos contaminados. Então, aí, nesse caso, é mais, caso de alimentos, é mais vírus, mas também pode ser questão aí de bactéria que pode causar, né? Qual é o período de maior transmissão? O período mais forte de transmissão é quando os sintomas começam a se manifestar até pelo menos 48 horas após o seu desaparecimento. Por esse motivo, né, as crianças só devem regressar à escola após estarem, no mínimo, dois dias sem sintomas. Então, isso, claro, eu tô falando de vírus, né? Tô dizendo que é quando o vírus que causou, então a gente tem que ter esses cuidados. Só que não tem muito como você ter certeza se foi um vírus que causou, se foi uma bactéria. Então, o ideal é tomar esses cuidados. A não ser que você faça um exame pra identificar, você não vai saber. Então, é importantíssimo que você tome esses cuidados. Mesmo que você não saiba se a causa é uma bactéria, se a causa foi um alimento, se a causa foi um vírus, tá bom? E já que a gente tá falando aí sobre vírus, né, sobre viroses, Eu acho muito importante vocês assistirem esse vídeo, que eu tô deixando aqui na tela, no final, pra vocês. Tem dicas muito interessantes pra vocês aumentarem a imunidade das crianças. Um beijo e até a próxima.